Deus conhece o vazio que há dentro de você Ele sabe tudo, Ele sonda os teus pensamentos Seja num sorriso ou numa lágrima no olhar O seu escondido e o que tens pra lhe dar Deus sabe tudo, de onde vens, para onde vais Conhece tuas dores e te ama porque Ele é Pai Mas sabes que aparentas felicidade, mas não é feliz Sabe que sustentas uma pessoa que não é real Deus sabe tudo, mas apesar de tudo ainda Deus conhece o vazio que há dentro de você Deus conhece o vazio que há dentro de você Ele sabe tudo, Ele sonda os teus pensamentos Seja num sorriso ou numa lágrima no olhar O seu escondido e o que tens pra lhe dar Deus sabe tudo, de onde vens, para onde vais Conhece tuas dores e te ama porque Ele é Pai Mas sabes que aparentas felicidade, mas não é feliz Deus sabe que sustentas uma pessoa que não é real Deus sabe tudo, mas apesar de tudo ainda Te ama Deus sabe tudo, mas não é feliz Agora é a vida Deus sabe que sustentas uma pessoa que não é real Isso estáерт a reflexão Você táENTO